Oi gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus, trago para vocês mais um vídeo um vídeo que eu fiz uma enquete lá no Instagram e perguntei se vocês queriam, então já que vocês responderam sim estou aqui trazendo um vídeo para vocês falando sobre o plano de leitura diária da Bíblia em 3 meses foi um plano assim que eu usei, já fiz desde 2018 e tem funcionado bastante para mim e agora esse ano de 2019 que se passou, eu coloquei como meta ler a Bíblia duas vezes ao ano usando esse plano maravilhoso e hoje eu vim trazer aqui para vocês, mostrar para vocês algumas dicas, como funcionou para mim, como que eu fazia enfim, tudo o que você precisa saber sobre o plano de leitura, se você continuar nesse vídeo aqui você vai saber e eu tenho certeza que as pessoas que entraram nesse propósito vão se surpreender com os resultados então fique aí para não perder o vídeo, tá bom? então gente, vou começar com as dicas, vou tentar ser mais breve, o mais rápido possível é só para dizer algumas coisinhas a vocês e a primeira dica que eu dou para vocês em relação ao plano eu vou mostrar aqui para vocês o plano que eu terminei olha aqui, ó tá tudo aqui comecei em 2019 na verdade eu já fiz outro em 2018, como eu falei para vocês e era para ter concluído em junho, gente só que aí aconteceu algumas coisas, inconstância mas terminei dia 31 terminei o meu propósito como eu queria e também tenho ele aqui todo limpinho, prontinho para ser usado novamente então, vamos para a primeira dica sem muitas delongas primeira coisa estabelecer como propósito, como meta porque se você não estabelecer como meta, como propósito você não vai conseguir terminar né? porque vai vir inconstância vai vir muita coisa difícil e impedimentos justamente no horário que você for ler então, estabeleça como propósito estabeleça como meta e você vai conseguir porque foi assim que eu fiz e funcionou muito para mim terceira dica ter constância é algo que eu preciso também muita constância mesmo quando a gente não quiser ler como assim, meu Deus? como assim? mesmo que você não queira ler naquele dia e tá aqui, por exemplo dia 1º é... dia 1º tá aqui é... do 1 ao 12 de Gênesis e se eu não quiser ler o importante é não desistir o importante é ter constância nisso aqui tá bom, gente? porque senão a gente não vai conseguir e vai atrasar então vai ficar muito ruim terceira dica não desistir mesmo quando estiver atrasado foi o que eu falei ó... por exemplo vou usar de novo o dia 1º tá aqui e hoje eu já tô no dia 3 digamos assim e aí eu tô atrasada os dois dias o que eu vou fazer? eu vou lá pro dia 1º tá bom? a gente não pode desistir não é legal pular os dias então cumpra tudo certinho pra você não se complicar depois ter um tempo pra estar lendo durante o dia você pode escolher aqui no plano aqui em cima está dizendo que você estabeleceu um horário seja de manhã tarde à noite o importante é você ter aquele tempo eu gostava muito de ler pela tarde às vezes pela noite porque de manhã é sempre uma correria então cuidando de casa então não dá certo então assim às vezes eu lia pela manhã também então estabeleça um horário pra você ter aquele compromisso tal hora eu vou estar lendo o plano de leitura tá? uma dica muito boa estabelecer um tempo estabelecer um horário seja de manhã de tarde à noite o importante é você fazer o seu horário são 12 capítulos né gente? são 12 capítulos por dia então você vai se distribuir aí vai escolher o melhor horário pra você ler tá? não é legal também ler tudo assim de uma vez porque a gente às vezes não entende nada então estabeleça mesmo alguns horários aí pra você estar lendo é... gente eu esqueci de falar eu troquei na verdade eu tava fazendo esboço do vídeo e acabei trocando mas esse é o segundo item já me perdoem pelo erro que é convidar o Espírito Santo pra ler com você porque se o Espírito Santo não estiver com você não adianta gente não dá porque é muito difícil é uma guerra você ler a Bíblia é uma guerra você orar é uma guerra você tá fazendo qualquer tipo de coisa espiritual então se você não convida o Espírito Santo gente, fica uma oração fica uma leitura vazia então convida o Espírito Santo peça pra ele te ajudar a abrir sua mente pra que você possa compreender aquilo que você está lendo né? e Jesus mesmo falou que ele ia pro Pai mas ele ia deixar alguém ia deixar o Consolador pra estar conosco e ele iria nos ensinar todas as coisas não é só uma coisa é todas as coisas então tudo aquilo que nós pedimos é... pro Espírito Santo ele nos ajuda então convide o Espírito Santo não deixe ele de fora desse plano tá bom gente? de jeito nenhum outra coisa muito importante que é o último item é sempre marcar marque os capítulos que você já leu porque assim vai ficar melhor pra você identificar o que você leu o que você ainda precisa ler é... deixa eu mostrar aqui pra vocês o meu plano eu sempre marcava tá vendo? e fica tão bonitinho aí eu sabia quando eu tava faltando quantos dias ainda faltava pra terminar é muito bom é... gente é muito bom esse plano aqui maravilhoso quem puder ler leia você que ainda não lê a Bíblia mas assim eu recomendo pra quem ainda não iniciou ler primeiro fazer uma leitura anual da Bíblia tá? porque... pra você não começar assim de uma vez eu louvo a Deus por algumas pessoas que já estão me procurando sobre esse plano e estão querendo ler mas gente é muito difícil então eu acho melhor começar pelo primeiro de um ano eu já fiz isso a primeira vez que eu li a Bíblia toda foi assim e depois eu fui subindo porque eu acho que tudo tem uma escadinha pra você subir eu até falei isso lá no Instagram tudo são os degraus que você vai subir então assim em algumas Bíblias tem esse plano se não tiver você pode procurar na internet aqui no Google que você vai encontrar né? eu tenho aqui na minha Bíblia inclusive eu vou mostrar todas as minhas Bíblias pra vocês não são muitas mas são alguns presentes que eu Deus me deu esse ano de 2019 que eu orei gente eu sou meio maluca maluca não eu peço coisas assim pra Deus incríveis eu pedi pra Deus que Deus me desse Bíblia gente sério acho que não sei se alguém já fez esse tipo de oração mas eu fiz e Deus fez Deus me deu essa Bíblia aqui eu amo olha só ela é eu gosto de levar ela pra algum evento assim mais simples às vezes um puto fora tá? eu ganhei isso aqui de uma agenda quando eu fui ministrar em um lugar e uma irmã me deu com todo amor e carinho eu amei amei essa aqui é uma Bíblia de estudo eu gosto dela eu sempre tô lendo ela de manhã porque ela tem alguns conteúdos assim muito muito ricos e é muito bom gente tem alguns textos muito bons tá? eu quero comprar mais quero poder ter mais Bíblias de estudo essa aqui é a minha favorita pra viagem eu sempre levo ela pra agendas e minha Bíblia é slim comprei ela justamente só pra agendas pra cultos importantes assim porque eu acho ela super prática pra levar às vezes cabe dentro da bolsa às vezes não e essa daqui é a que eu lia tá? essa aqui é a minha maravilhosa essa aqui é desde 2014 ai gente foi aqui que eu conheci que eu me dediquei né? assim a ler mesmo de verdade e aqui tem um plano e eu lembro de uma vez como começou né? a minha vontade de ler a Bíblia porque assim eu era muito inconstante uma pessoa desligada em relação a leitura da Bíblia né? eu via muitos pregadores falando pastores gente leiam a Bíblia a Bíblia é tudo que nós precisamos e tal mas eu era tão desligada tão desligada então assim um dia eu tava lá no culto e eu mexendo na minha Bíblia olhando eu vi lá o plano de anual de leitura da Bíblia eu digo gente agora eu vou aproveitar a oportunidade e vou ler porque se eu não ler tô aqui com a Bíblia na mão com o plano de boa e eu não vou ler tem gente que tem na Bíblia mas nem se importa né? olha aqui deixa eu dizer uma experiência muito incrível pra vocês eu comecei a ler esse plano em 2017 e eu lembro que por um descuido meu a gente tava numa viagem missionária da igreja e eu acabei esquecendo a minha Bíblia na igreja e fui pra viagem fazer missões e chorando muito porque eu esqueci minha Bíblia essa Bíblia aqui ela é muito marcada eu marco muita coisa escrevo muita coisa nela é a minha favorita de todas essas que eu tenho ela já tá bem velhinha mas eu amo ela e aí o que que acontece eu comecei a orar Deus eu quero minha Bíblia de volta Senhor eu quero minha Bíblia de volta meu plano de leitura tá lá eu preciso continuar e aí eu falei com uma amiga minha ela falou ah amiga eu tô com tua Bíblia nossa eu fiquei tão feliz e aí quando eu voltei de viagem que eu cheguei aqui eu recebi a minha Bíblia de volta e continuei com meu plano então assim é uma história muito linda gente pra mim é tem algum valor muito significante e a Bíblia eu passei a amar a palavra de Deus é bem verdade que nem todo dia eu tô com aquela vontade de ler porque a gente é carne a gente não vive só no espírito mas pra mim hoje se tornou um hábito é como eu comer sabe tipo assim a gente sabe que a gente sempre tá se alimentando e às vezes a gente deixa de se alimentar eu não consigo gente não tô conseguindo mais tomar o meu café da manhã se eu não ler nem que seja um versículo nem que seja um capítulo porque eu acho que eu tenho que dar prioridade primeiramente pra Deus sabe me alimentar primeiro das coisas espirituais pra que depois eu possa me alimentar daquilo que vai satisfazer a minha carne então uma dica muito boa aí leia pela manhã se você pode tira um tempo se você trabalha tira uma hora antes se dedica nesse plano não desista quando tudo parecer difícil não desista quando ficar difícil pra você continuar o importante é você não desistir esse é o segredo e você vai ver a vitória as coisas de Deus acontecendo sobre você e assim é muito bom às vezes eu tô conversando algo e eu lembro de um versículo da Bíblia às vezes um pregador tá pregando uma coisa e eu lembro da história então assim tem muitas histórias da Bíblia que eu não conhecia assim né de estudar de ler então depois que eu comecei a fazer os planos de leitura eu comecei a observar com atenção e Deus falar o meu coração Deus ministrar o meu coração e entender algumas coisas também mas assim gente tudo é um aprendizado esse ano eu não tô querendo fazer esse plano de leitura novamente porque esse ano meu propósito é estar estudando a Bíblia é alguns livros né o que eu puder aprofundar mais na palavra de Deus conhecer as coisas mesmo assim sabe porque gente eu nasci no lar evangélico meus pais já eram evangélicos quando eu nasci então sempre estive na igreja sempre estive caminhando na igreja participando de tudo mas é importante não é porque a gente tá nasce no lar evangélico que a gente já tá salvo que a gente já tá já sabe de tudo não a gente tem que procurar a gente tem que buscar então assim é algo que me motivou bastante foi isso né e o objetivo desse plano gente é ler a Bíblia toda rápido se você quer né e claro conhecer a palavra de Deus você vai saber de muita coisa que talvez você não sabia então assim gente leia uma Bíblia leia uma Bíblia porque é maravilhoso eu só venho aqui fazer esse vídeo tira um tempo me organizo pra gravar pra vocês porque realmente é algo que vai edificar vocês porque realmente vai acrescentar na vida na sua vida espiritual então não desista tá então se você pode coloca como meta em março se você for certinho do jeito que tá aqui em março você conclui começando de hoje tá você pode voltar aos capítulos anteriores em março você já tenha terminado gente é maravilhoso muito bom super indico recomendo pra quem quer ler a Bíblia né então assim é uma outra pergunta onde posso encontrar esse plano né gente eu fiz um destaque lá no meu Instagram eu tenho dois perfis tá Cantora Mirla e Mirla Lopes e eu coloquei lá no Cantora Mirla tá nos destaques devocional uma foto lá você pode tirar o print pra você estar fazendo em casa só que eu acho melhor imprimir porque tem como você ficar marcando e eu acho que te dá mais uma motivação eu sou assim eu gosto de papel pra mim poder ter uma motivação sabe eu acho muito melhor do que eu sei lá igual livro pra mim livro em PDF não sei se funciona não e aí também você pode encontrar no Google foi onde eu encontrei você pode procurar lá a leitura da Bíblia em diária em três meses aí você pode estar imprimindo pra você tá bom eu espero muito do meu coração que eu tenha ajudado vocês qualquer dúvida me chamem lá no direct do Instagram ou então deixa aqui as suas dúvidas e divulga esse vídeo com seus amigos vamos conhecer a palavra de Deus vamos fazer uma meta que esse ano de 2020 agora nós vamos focar na leitura da Bíblia nós vamos nos dedicar e compreender aquilo que Deus tem pra falar conosco através da sua palavra tá bom que Deus abençoe todos vocês muito obrigada pelo carinho de sempre que esse vídeo tenha sido uma bênção e tenha esclarecido também algumas dúvidas tá bom que Deus abençoe um beijão e até o próximo vídeo tchau 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 tchau